A gente falava que nas 24 horas anteriores, elas tinham sido só pouco mais de 200 novos casos confirmados da Covid-19, né? No último boletim divulgado ontem, no fim da tarde, esse número aumentou. Já foram 1.180 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Agora em Goiás, já são 23.192 casos confirmados da Covid-19, com 437 mortes. Como você falou aí, Goiânia tem um número alto também, né? É a cidade que tem mais número de casos confirmados da doença, são 6.748 casos, com 155 mortes. O total de infectados na capital, ele está crescendo cada vez mais. E segundo uma estimativa aí de um inquérito epidemiológico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, é como se 2,1% da população da capital já tivesse tido contato aí com o novo coronavírus. A estimativa é que mais de 30 mil pessoas já teriam tido esse contato com o vírus. Mas segundo o boletim epidemiológico da capital, são 6.748 casos, com 155 mortes. Lembrando aí os números do Estado, 23.192 casos confirmados da Covid-19. Por causa dessa curva de crescimento aumentando cada vez mais, e por causa do isolamento social, né? Lembrando aí que o Estado é o segundo pior no número de isolamento social. O Goiás está com 37% de isolamento social, perde apenas para o Tocantins com 34%. Por causa desses números do baixo isolamento, o governador Ronaldo Caiado fez um novo decreto que entra em vigor a partir de hoje com esse isolamento intermitente, como a gente vinha falando aí no início do Balanço Geral Manhã, né? 14 dias a partir de hoje com boa parte do comércio fechada, depois com 14 dias com ele aberto, mas com restrições. Ontem o governador Ronaldo Caiado se reuniu com alguns prefeitos das cidades aqui do Estado para falar sobre essas novas medidas.